Finalmente! Demorou, mas chegou, pessoal. Finalmente o Airbnb liberou o pagamento com o Pix na plataforma. É isso aí. Agora os hóspedes vão poder pagar também com o Pix no Airbnb para finalizar as suas reservas. Esse aí era uma demanda de tempos, tanto de hóspedes que utilizam o Airbnb para viajar ao redor do mundo, quanto também para anfitriões que recebem hóspedes aqui no Brasil. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal da Escola de Anfitriões. Eu sou o Rodrigo Galvão. Não deixa de deixar o like nesse vídeo. Vai lá, não custa nada. Menos de três segundos, você abre aí e deixa o like nesse vídeo. Ajuda pra caramba o canal a atingir mais pessoas. E também compartilha com quem pode gostar dessa informação, que é uma informação super bacana e uma nova forma dos hóspedes reservarem e certamente isso vai incrementar bastante as nossas reservas dentro da plataforma do Airbnb. Pessoal, olha só. Vou ler aqui pra vocês o comunicado que o Airbnb soltou dentro do seu newsroom, que é a área onde o Airbnb comunica à imprensa e comunica a todos os interessados as novidades da plataforma. Olha lá. Airbnb anuncia PIX para pagamentos de reserva. Foi no finalzinho do mês de julho e agora já está valendo, já foi 100% implementado na plataforma. O novo método de pagamento pode ajudar viajantes a reservar experiências únicas de viagem com amigos e familiares. Para visualizar o PIX como forma de pagamento de uma reserva, o hóspede deve atualizar o aplicativo do Airbnb para a versão mais recente. Tananã, 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 olha lá. Com o novo recorde de transações via PIX atingido em 2024 com 200 milhões de operações em único dia, essa mortalidade instantânea já representa mais de 90% de todas as operações bancárias no país, segundo o Banco Central. Então você vê que o PIX, tanto o PIX quanto o boleto, que uma vez já existiu no passado para pagamentos no Airbnb, era algo que era muito demandado por hóspedes, mas por problemas de segurança ainda entre o Airbnb e alguns meios de pagamento, ainda não era liberado essa modalidade, mas agora já foi liberado. O que eu quero destacar para vocês, pessoal, em relação ao pagamento com o PIX, são basicamente duas coisas para que você não perca nenhuma reserva por bobeira. A primeira delas é o que, de fato, o Airbnb já destacou aqui para a gente, que para essa modalidade de pagamento aparecer para o hóspede, ele precisa estar com o aplicativo atualizado, pessoal. Isso é muito importante, porque muitos hóspedes nem se ligam, eles nem sabem que não estão com o aplicativo atualizado, e aí quando eles vão entrar lá no carrinho para fazer o fechamento da reserva, acontece que não aparece essa opção. Então, para que eles consigam ter acesso a ela, então, por exemplo, se o hóspede chegar e falar pô, aceita pagamento com o PIX? Você vai falar, claro, no momento da conclusão da reserva, você vai poder efetuar o pagamento com essa modalidade. E, de repente, ele vai voltar para você e vai falar pô, não está aparecendo para mim. E aí, nessa hora, você sugere a ele que atualize o aplicativo para que comece a aparecer. Outra coisa que eu quero destacar para vocês, pessoal, e eu vou aqui abrir o meu aplicativo do Airbnb para que vocês possam visualizar isso aqui, é o seguinte, olha só. Vamos botar aqui que eu estou fazendo uma viagem, por exemplo, para Búzios. Eu estou procurando um espaço, e aí eu gostei aqui dessa primeira acomodação, casa da Luciana. Bacana a acomodação da Luciana. Vou deixar até o link, hein, Luciana, aqui do seu anúncio nos comentários e também na descrição do vídeo para quem quiser ver aí essa casa da Luciana em Búzios. Olha lá, está no top 10% das acomodações, super bacana. E aí, vamos supor, pessoal, que eu entre aqui e coloque para reservar. Tá bom? Vai aparecer aqui as datas da viagem, vai aparecer o número de hóspedes, beleza. A informação de preço, a taxa de limpeza, a taxa de serviço que eu vou ter que pagar para o Airbnb, ok. Clicando aqui em mais informações, ele me dá o descritivo detalhado dessa fatura de cobrança. E aparece aqui, ó, parcelas. Está vendo? Por que está aparecendo parcelas aqui nesse caso, pessoal? Porque eu estou com o cartão de crédito selecionado. Está vendo que aparece aqui já para mim a opção de Pix? Bacana, né? Eu preencho aqui o meu nome, o meu sobrenome e o meu CPF. E, ao preencher isso aqui, o Airbnb vai gerar um QR Code para que eu possa fazer o pagamento automaticamente, tá? Só que vocês precisam atentar para uma questão. Olha só. Vejam aqui que a minha moeda de cobrança está em BRL, né? Ou seja, reais brasileiros. Observem o seguinte, pessoal. Observem o seguinte aqui, ó. Vamos supor que ela estivesse em... Cadê o dólar? Dólar, dólar, dólar. Dólar canadense. Vamos botar aqui o euro, tá? Qualquer outra moeda que não seja o real. Olha só o que vai acontecer. Some a opção de Pix. Está vendo? Abre aqui outras opções, mas a opção de Pix some. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? O teu hóspede, para fazer o pagamento via Pix, ele precisa estar pagando em BRL. Ou seja, ele precisa estar pagando em reais brasileiros. E eu chamo a atenção para isso porque tem alguns hóspedes que moram fora do Brasil, que querem até pagar via Pix, né? Utilizando suas contas aqui do Brasil. Só que não vai aparecer para ele a opção, porque pode ser que por ele estar em outra localidade, utilizar o Airbnb, às vezes até, de repente, em outra conta, ela está selecionada como euro, como dólar ou como qualquer outra moeda que não o real brasileiro e, por isso, não aparece essa opção de Pix para ele. Então, sempre quando o hóspede fizer essa pergunta, ah, dá para fazer por Pix, você fala que sim, no momento da conclusão da reserva, por dentro da plataforma, está muito importante isso aí, vai aparecer para ele. Se não aparecer, você fala para ele atualizar o aplicativo. Se continuar não aparecendo, você fala para ele checar se a moeda está em reais ou se está em outro tipo de moeda. Pessoal, lembrando, né? Pagamentos de reservas oriundas do Airbnb sempre por dentro da plataforma, tá? Ah, mas eu acho que já vai pagar mesmo no Pix, eu não posso mandar o meu CPF por mensagem para ele? Não. Operações financeiras via Airbnb sempre por dentro da plataforma, tá? Primeiro, por uma questão de segurança, para o Airbnb poder monitorar as transações ali, poder te ajudar caso tenha algum problema e também porque se você estiver tentando transacionar, né, recebendo por fora da plataforma, por exemplo, o hóspede pagando no teu Pix diretamente, ao invés de utilizar o meio de pagamento do Airbnb, e o Airbnb identificar isso, ele pode entender que você está fraudando as regras da plataforma e pode cancelar a tua conta e aí não vai ser legal porque você dificilmente vai conseguir recuperá-la, tá certo? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Pix liberado no Airbnb, me conta aqui se você já está recebendo aí, se já está sentindo isso dentro das tuas reservas, que vai ser ótimo saber isso aí com você. Forte abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri